Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olhe em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado Tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Forte assim Pode confiar Não vá parar Não vá parar A mágica vai se espalhar A história começa no seu coração A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Amém.